Como desafia a gente? Se lá, hoje, a gente pode dar o ponto de ordem, mas lá fora. Tempo, sei o que você explica. Sim, deputado, a gente pode liderar a mesa, quando você responde? Se a gente pode responder, você não vai cair. É isso. Desentendimento nemoço, bem-vindo a governo a presente relatoria do Covid-19 para o Parlamento Nacional e a terça semana nele. Lhe foi a mesa, o Parlamento ilegal, onde a moço governo de facto, declara a justiça deputada senhora Maria Barreto. Rona, até a declaração nele, presidente do Parlamento Nacional, Lassimo, no russo da bancada CNRT, atual, a explicação claro da público, tamba a transmissão direita russo e média nacional, atrona nele, abelhamos a confusão da público. O desentendimento nele, Aniceto, promete, se lá, tem de carta russo bancada CNRT, bem-vindo, lá, quer que lhe foi um presidente do Parlamento ilegal. É que vai a governo, saída vai a governo de facto. Vai primeiro ministro, vice-primeiro ministro do governo, o membro do governo, a governador também. Para ser responsável, vai, a linguagem, a linguagem, a linguagem, a linguagem, a senhora deputada. Apoio tem, Itebot, lá tem explicá. Apoio tem, Itebot. Itebot, lá tem explica. Parei Itebot, lá tem explicá. O que é desafio a Itabot? Se lá, hoje não é Itabot, há o ponto de ordem, mas há lá fora. Tem possível que você explica. Sim, deputado, Itabot lidera a mesa, você responde, se Itabot responde, você não vai querer. Não é, Deito? Se Itabot direz a mesa, facilita, você não vai querer. Não. A intervenção não dá para essa, deputado. Para, Itabot, dinheiro. Você não é? Agora, Itabot, colhe, 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 você não vai querer. Chefe bancada, Sr. T, clarifica, Presidente do Parlamento Nacional de Rize-meza, la belleza emoção, tamba experiência a tudo, o governo de facto, lá os foi em primeira vez mostro, tamba nem la precisa halo clarificação, con a mesa ilegal, o dia mostro, o governo de facto. Não é, não pode ser problema, não pode ser três anos à frente, há mil e cinco anos, a dor, não pode ser, colhe, o governo de facto, o todo de facto, a neve explicação, a avalte, a ONU ainda precisa, elenco governamental, mas ainda não explica tanto, a só explicação, e a ONU ainda precisa explicar. Antes, na banheira, realiza a plenária, sempre mostro desentendimento, entre bancada CNRT, Fretelin, tamba, la simula e fua mesa, parlamento ilegal, rodeamos o governo, Celestina Teles, e Lugayo, Ziamen. Avanoui. 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 Obrigado.